E a nuvilha é de primeira. E a nuvilha é só gado angus. Gado angus, gente, viu? Carne diferenciada, você só vai encontrar ali em Badibacite, no Rancho Belo Carnes. Olha só a qualidade dessa carne. É diferenciada. E você pode aí, atenção, o Thiago está colocando na tela para você aí, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp. É isso mesmo. O Rancho Belo Carnes entrega para você, para a sua festa, para o seu dia a dia. É Rancho Belo Carnes. Acesse as redes sociais, não é isso, João? Com certeza. Clica lá, Rancho Belo Carnes, a cidade de Badibacite te espera. E você vai comer aí o melhor churrasco, com certeza. Carne angus, lá não tem carne de segunda, é só carne de primeira. É isso aí. Porque lá a nuvilha é de primeira também, né? Alô, alemão, toda a equipe aí do Rancho Belo. Semana que vem eles vão estar aqui, viu? Com certeza. Semana que vem, ó, a gente tem muito o que conversar, tem muito o que aprender e tem muito o que entender de carne. Então, você que gosta...